É o WG Splat Funk, tá bom? É mais ou menos assim, ó Sem luta não há conquista Chora agora, ri depois Muita fé e prosperidade, hein? Menino maluquinho dos vizinhos ouvi dizer Que quando eu crescesse bandido eu ia ser Deus fez eu cantar indo pra ver a favela vencer Cada degrau que eu subo faço os parceiros crescer Imagina expandir esse campo a capacidade De fazer os pivete estudar e sonhar e ter Manter a família bem, minhas irmãs fazer faculdade Poder ver minhas crias viver longe da maldade Uma gomona brava, uma boa estadia Condomínio é da hora, mas não a periferia Uma gomona brava, uma boa estadia Condomínio é da hora, mas não a periferia Qual vai ser meu papel? Tava meio indeciso Chora agora, ri depois, não corre e eu tô progredindo Nem cedo, atrasado, consegui pegar o busão Aumentou a passagem, tá faltando educação Só empurra, empurra, um idoso dá sinal Motorista acelera, grávida passando mal Cadê os hospitais? Esqueceram de vestir Por isso eu estudo, um curso vou adquirir Escrevendo minhas letras, rimando, sou MC Pra um país melhor, um dia poder existir Vamos colaborar, se conscientizar União faz a força, junto podemos mudar Garoto vai estudar, não se iluda em roubar Pensar em ser honesto, que Deus vai abençoar Pensar em ser honesto, que Deus vai abençoar Pensar em ser honesto, que Deus vai abençoar Chega de matar meu povo pobre Nessa minha gente ainda existe esperança Só quero os moleque no camping jogando bola E uns MC que tiram o nó da garganta Essa realidade que é nua e obscura Afeta os moleque de todas as comunidades Que sempre sonhava com a XT azul caneta Hoje já tá morto em cima de uma Tiger E se moscar na minha quebrada E tu não vai arrumar nada Se fudeu, ele se fudeu Vai, vai E se moscar na minha quebrada E tu não vai arrumar nada Se fudeu, ele se fudeu Um salve do malandro bom Pra molecada passando a visão Se o mundo tá na contramão Meu consciente mostra a direção Que só sua disposição Vai proporcionar pra tu algo de bom E saiba que a solução Da situação nem sempre é o citrão Não vou falar que o mundo gira A vida é uma caixa de surpresa Bagulho louco tipo não tem saída Não tem fuga da lei da natureza Porque o que planta tu vai colher Vá obter somente o que merecer Invejando não poderá crescer Derrotas podem te ensinar a vencer Porque o que planta tu vai colher Vá obter somente o que merecer Invejando não poderá crescer Derrotas podem te ensinar a vencer É que um dia eu sonhei em chegar Olha como nós tá Vivendo um novo requim de outro patamar Quero ver você pegar Tô dentro do jaguar Tô tenta burro, vem na bota Quero ver me acompanhar Meu som tá focando Geral tá gostando Deus abençoando Um salve pro meus mano Que fortaleceu e fechou fechando Tô indo em busca do meu sonho Vem, tô indo em busca do meu sonho É que eu lutei menor Eu batalhei menor Acredite no seu sonho Que ele pode se realizar Basta tu buscar e acreditar Basta tu buscar e acreditar Eu acreditei Só Deus sabe tudo que passei Não desanimei Em meio a dificuldade desse mundão Sei que tá difícil Mas não para não Sei que tá difícil Mas não para não De vez em quando eu fico lembrando Era um colchão no chão Sala, cozinha Sem quintal, casa de fundo Aluguel tava caro Ralava em dois trampos A minha rainha Eu cresci sonhando alto Vivendo com pouco Empinando bicicleta Falando das naves Vendo a atitude dos mais velhos Perante as ideias No entendimento Ramelou Era pouca de fato Batida louca Eita, transformou minha vida Escolhi minha munição Foi papel e caneta Ao invés de roubar Eu fui fazer rima Não posso falar que não Neguinho foi muita treta Porque já até pensei E de avião Se contar malote Era cena do louco Imagina vinho, bordô E camarão Eita, maloqueiro Que tem fé em dobro Porque já até pensei E de avião Se contar malote Era cena do louco Imagina vinho, bordô E camarão Eita, maloqueiro Que tem fé em dobro São muitos sonhos São muitos sonhos São muitos sonhos É o WG Splash Funk, tá bom?